Música Cântico marxista em folheto de missa Carta enviada em 13 de fevereiro de 2008 por um consulente de São Paulo Religião católica Gostaria de um comentário sobre o canto de comunhão do folheto litúrgico número 15 Primeiro domingo da quaresma de 10 de fevereiro de 2008 relacionada a seguir para mim é uma clara evidência de mensagens subliminares da revolução cultural comunista dentro da igreja católica Obrigado Segue o canto O poder, o prestígio, a riqueza nos desviam da nossa missão Tua palavra, porém, nos sustenta nos dá força em qualquer tentação Vamos juntos para a mesa do banquete da aliança que o Senhor nos preparou Esta mesa nos sustenta nos caminhos da esperança nas estradas do amor Ó Senhor, criaste a terra, colocaste nela a vida Deste ao povo como herança Para teus filhos, tuas filhas Tu sonhaste um paraíso Dom, saudade e esperança Uma terra sem os males Do egoísmo e violência Da ambição e todo o vício É projeto do teu reino Utopia do teu povo Nosso sonho e compromisso Tu visitas esta terra Com as chuvas e o orvalho E com a vida que a invade Mas, para muitos, falta o solo Para tantos, o trabalho Falta, enfim, fraternidade Nesta terra que é de todos Há indígenas sem rumo De nações já dizimadas Há sem terras e sem teto Sem saúde e sem escola Há pessoas mal amadas Ó Jesus, a boa nova Semeaste pelas casas Pelos campos e cidades Convocaste teus amigos Para contigo construírem Uma nova sociedade Que a paz e a justiça Caminhando de mãos dadas Vençam ódio, a fome, a guerra É o que juntos esperamos De acordo com a promessa Novos céus e nova terra Muito prezado, salve Maria Esse canto, inserido num folhetim da missa É claramente originado pela seita herética marquistoide Conhecida como Teologia da Libertação Fundamentada nas heresias do ex-frei Boff E patrocinada pelo sinédrio marxista Encastelado na CNBB Esses cânticos, utopistas Envenenam o povo e insuflam a luta de classes E a rebelião armada Ainda recentemente, Dom Sarracho Bispo de Presidente Prudente Declarou-se favorável A invasão de propriedades particulares No portal de Paranapanema Pior ainda Esse bispo declarou que era preciso Manter o clima de insegurança Declarou que sabia Que fazer isso Era ir contra a lei Mas que era preciso Para forçar o governo A fazer reforma agrária Esse bispo é então Um agitador comunista, confesso Como um bispo pode fazer declarações desse jazz Afrontando a lei de Deus e a lei dos homens E nada acontece Claro que um bispo Que faz declarações revolucionárias E confessadamente criminosas Como essas Torna compreensível Como é grande a penetração da heresia No alto clero de hoje É de surpreender então Que os bispos estejam Resistindo ao moto próprio de Bento XVI Liberando a missa de sempre Enquanto isso Há bispos que tentam proibir Que eu faça palestras Em locais públicos e civis Que honra para Monfort Incordias o sempre Orlando Fedeli